Bom dia, família. Eu sou o Rayano. Graça e paz para todos vocês, tá, meu bem? E aí, o bom. E aí, meu parceiro? O bom é não, é? Como é que tá, meu amigo? Olha aí. Família que ganhou uma pica renda. Eu quero aqui agradecer ao meu amigo, meu irmão, Robi da Carne. Vem trazendo o presente do Brantão. Eu tô demissado do Brantão. Então, a geladinha e vamos degustar de uma picanha gorda. É, né? Olha o Riusco, Rássia. Picanha, é car... Com ninguém Riusco, Rássia. Picanha, é car... É diferente, Anilá. Mussan, Anilá. Botando pra talada. Olha aí, o Edvan já na cena, meu filho. O bom do Campaiol no Maranhão. Olha aí. Aí, eu tô com o que vem lá. Ai! Fora de vã, que é a picanha natural. Olha. Olha o Henrique Parque Maratá. Já tá bem pertinho, meu filho. Vamos atravessar o Rio, Maratá. É, mano. Ah, nega. Pra rua o homem é bom, viu? Vai, olha. Faga de pão. Faga de pão, meu filho. E aqui não tem negócio não. Aqui o almoço é cedo, viu? Já tá cheando, viu? Tchau, tchau, tchau. Tchau? Tchau.